Fala pessoal, tô aqui pra mais um vídeo, vamos começar uma série nova hoje, mostrando top 3 lances de vários grandes jogadores brasileiros Começando aí pelo grande mestre Gilberto Milos, um dos maiores nomes do xadrez brasileiro de toda a história Ele que já foi, já esteve entre os melhores 40 jogadores do mundo no ano de 2000, além de vários resultados aí, vários títulos tanto nacionais como internacionais também Então como é que vai funcionar isso aqui? São top 3 lances, não necessariamente são os lances mais espetaculares que alguém já fez Mas lances que tenham um significado importante pro jogador e também que sejam lances difíceis, às vezes com ideias profundas E também contra jogadores de alto nível também, que isso claro engrandece bastante o lance naquela partida, naquele momento Então ele tá de brancas aqui com o Left Size, um grande jogador aí da década de 80 e 90 Essa aqui foi uma parte da que o próprio Milos falou, que é uma das que ele gosta mais Então quero que vocês deem uma pensada aí, dá um pause no vídeo, né? Pensa aí uns minutinhos o que você acha que o branco pode fazer nessa posição Depois você volta aqui pro vídeo pra eu mostrar o que ele jogou e também mostrar um pouco das análises Beleza então, jogam as brancas, né? Claro Milos aqui tá uma posição confusa, né? Os roques opostos, rei H8 aqui, né? O rei branco em C1 Então tem potencial de ter um ataque em cima desse rei Mas não tá tão fácil avançar, né? H5 tá controlado Então se o Milos trocar o bispo aqui e toma, ele pode tentar uma invasão com a dama Mas é uma posição estável pro preto, parece Eu posso fazer um H6 expulsando esse cavalo E o preto vai desenvolvendo aos poucos Então o que ele pensou, o Milos? Ele pensou um lance bem profundo aqui É um lance que... Não é fácil de imaginar Ele jogou o lance C5 aqui, totalmente desestabilizando a posição preta Por quê, né? Quando eu tomo aqui, eu jogo abisso por E5 Dama E5, dama D6 Tem que trocar aqui, tá ameaçando em F8, tá ameaçando a dama também Trocou, trocou E agora a gente tem um final muito parecido com aquele que eu mostrei Só que a diferença agora é que eu tô ameaçando E5 em algum momento E tenho ideias de cavalo F4 também Então, por exemplo, se jogar H6 agora Que era possível antes, eu tenho uma ideia muito chata Tanto de E5, que já parece bom Ou do destruidor, cavalo por F4 aqui, né? Depois cavalo por G6 cheque, depois tá caindo a torre em F8 Tá caindo o cavalo em F6 também Ele visualizou a posição lá atrás e falou Não, vou fazer a mesma troca Mas primeiro jogando C5 Agora não tem o H6, o bispo não sai direito Repara que ele tá todo controlado aqui O bispo D7 não tá... Por enquanto ele até pode desenvolver Mas tá levando E5 ali, que atacaria o cavalo E o bispo cai em D7 depois Então ele jogou o cavalo D7, sai Veio o H5 agora do Milos Tentando um ataque direto Mesmo sem as damas, às vezes acontece O ataque direto contra o rei adversário Cavalo E5 Tomou em G6 pra abrir a coluna aqui Fiz pra A6 e veio o torre H1 Com a ideia Tentar entrar com a torre ali Incomodando seriamente o rei preto, tá? A barrinha já dá vantagem decisiva pras brancas Mas a posição ainda é tensa Jogou H5 no desespero Fiz por H5 Rei G8, saiu da reta E veio o cavalo F7 agora ali Manobrando o cavalo pra ir pra H6 talvez E claro, ameaçando aqui o cavalinho E5 também Cavalo E8, manobrando ali Ameaçando a torre em D6 Torre E6 Cheque Rei C2 Rei G7 E agora voltou o bispo F3 Com a ideia de torre H7 Decidindo ali com uma invasão Muito forte, né? Jogou esse Parece que quando deu o rei em F8 Deu cheque Rei F8 Cavalo H6 Ameaçou mate Jogou esse Agora podia abandonar já, né? Jogou cheque lá Tomou com cheque em G8 Tomou aqui Torre F7 Rei E6 Deu mais um cheque ainda Lá e tomou em G7 Tá com uma torre a mais aqui Podia abandonar Jogou mais um lance aqui Torre D8 Depois de torre F5 Ele abandonou aqui Porque rei E4 Torre E7 Vai levar mate em 2, né? Entre outros lances, claro O branco tá totalmente ganhando aqui Então a grande vitória do Melos aqui Né? Esse lance bem espetacular aqui Que é um lance que não é necessariamente espetacular Assim, um sacrifício Uau, né? Mas é uma ideia muito profunda Acho muito, muito legal mesmo Esse lance C5 Nessa posição, né? Desestabilizando o bispo de E5 Que é o principal ponto aqui Dessa partida Trocar e depois dama D6 E esse peão fica chegando em E5 aqui E o preto não consegue acalmar a posição nunca Mesmo sem damas, né? Então essa é uma grande vitória aqui Do Melos de Brancas Próxima partida aqui Contra um grande jogador Dá pra ver pelo rating já Pra quem não conhece ainda Alex Ler Morozevich Jogador que já esteve Acho que ele já foi número 2 do mundo Lá pra 2008 Por aí, né? Essa partida é de 2000 Ele era mais novo O Morozevich que devia ter nem 20 anos nessa época É um jogador muito prodígio aí Mas devia ser já uns top 10 do mundo, né? Mostrando a força do Melos aí Conseguiu um resultado bom aí Contra um jogador do tipo Do calibre do Morozevich, né? É uma posição totalmente confusa aqui, né? Vantagem material das pretas, né? Tem um 2x1 no momento, né? Tem o cavalo e bispo Contra a torre das brancas Mas é uma posição tensa, né? O branco tá avançando seus peões aqui também O rei preto tá um pouco exposto E o preto tem vários lances bons aqui Mas é um lance que eu nem sei Se o Melos se orgulha tanto, na verdade Mas eu não perguntei pra ele Mas é um lance que eu achei legal Passando as partidas assim, olhando Achei que foi um lance legal E realmente é uma das melhores sugestões aqui É um lance, além de ser Eu acho que um lance bonito é um lance bom mesmo Às vezes é um lance mais artístico Mas é um lance que realmente aumenta a vantagem das pretas Então dá um pausa aí, dá uma pensada Que eu já venho com o lance com a explicação também Então, beleza Então É difícil até começar a analisar uma posição dessa, né? Com muita confusão aqui A gente joga um lance bem harmônico aqui o Melos Ele joga um lance bispo C8 aqui Isso é um lance difícil de pensar Se você pensou nesse lance, tá de parabéns A ideia Ele quer Reordenar, reorganizar as peças dele Com um plano bem objetivo Jogar a torre F7 E depois bispo B7 Com a ideia de Vai cair em G2 Claro Tirar a dama aqui Quase espirrar aqui Não vou cortar o vídeo Eu vou espirrar Se eu tiver que espirrar, eu vou espirrar mesmo Jogou bispo C8 Pra passar a torre pra F7 Bispo B7 Então a gente chama isso de Uma reorganização de peças, né? Claro, você tá colocando a torre de A7 pro jogo Mas é uma coisa que você visualiza às vezes Uma coisa que você vai treinando com o tempo E você pensa Pô, seria legal a torre em F7 E bispo B7 ali, né? Você tem uma foto da posição na cabeça Nesse caso era viável Jogou bispo C8 H3 Jogou, podia ser torre 7 Torre F7 aqui Ele jogou H5 primeiro Torre 1 E aí jogou Podia ser torre 7 aqui Que era um lance bom também Jogou torre F7 Torre F2 Bispo E5 Reforçando, o bispo tá seguro aqui em E5 E assim, essa vantagem que ele dá De 3 pontos, 4 Parece que tá muito fácil Só que qualquer coisa ganha Não é bem assim A posição é tensa ainda Tá mantendo porque ele tá jogando bem, né? Jogou a dama 8 Bispo B7 Dama E8 Tentando incomodar aqui a torre preta, né? E aí veio o bispo G3 Agora atacando as duas tos Torre F1 Tomou, tomou Torre G7 Trocou Rei por G6 Peça mais aqui E o peão em A Passada é importantíssima nessa posição, né? Pra Mais uma dor de cabeça aí pras pretas, né? Pras brancas Passou o rei pra cá Depois de rei D7 Abandonou aqui o Morozevich Porque eu tenho ideias Até de um cavalo E3 Daqui a pouco E tomar de peão E disparar o peão de A, né? Conectar com o sacrifício Aqui de torre por G2 Mais um belo lance aí Do Milos O bispo C8 Deixa eu mostrar a posição De novo aqui pra vocês Ele jogou B4, né? É interessante Vocês colocaram o que vocês Pensaram também aí Nessa posição, né? Pra mim é um lance É difícil julgar Depois que você viu o lance, né? Mas pra mim é um lance difícil Esse, bem difícil O bispo C8 Vai trazer a torre pro jogo É um lance bem lógico, né? Depois que você vê ele No tabuleiro C8 E aqui H5 Aqui Recultando o G4, né? É, aqui ele podia ter evitado O bispo G3, né? Ele tentou confiar Numa confusão aqui Análise de torre F1 aqui E aí o preto faz A3 E segue uma vantagem Bem grande aqui Você tentar ainda A bispo C1 Tá dizendo Mas o preto deve ganhar Essa posição sem dificuldade Tem o dama G3 Entrando aqui às vezes E o rei preto tá exposto Mas não tanto assim também, né? Então Mais um ponto legal aí Do Minas com esse bispo C8 Depois conseguiu Criar um ataque decisivo ali Depois ganhou o material Trocou as damas E foi pro finalzinho tranquilo Mais uma vitória aí Em cima do Alexander Morozevide Jogador que já foi Número 2 do mundo Falta até que ele foi Número 1 do mundo Por um dia Né? Porque tinha aquelas coisas De lista, né? De rating Eu acho que ele até foi Número 2 Número 1 do mundo Uma época Grande jogador Morozevide E pra finalizar Mais uma parte daqui Do Milus Essa é no desempate Contra Nikita Vichugov Duvido que estaria Nos lances mais Incríveis que ele já fez Na vida do Milus Não tem nada de incrível aqui Mas é uma malabra bem É uma sequência bem bonita Eu achei Levando em conta A dificuldade da situação Que ele tava jogando ali Ele tava jogando com o Vichugov Um jogador de quase 2.700 Aí, né? Hoje ele Já passou dos 2.700 Na Copa do Mundo No desempate da Copa do Mundo De 2009 Isso E ele largou perdendo Esse desempate Na Copa do Mundo Ele tava na recuperação Aqui E ele ganhou Essa ele ganha mais uma Eu achei, né? Pra ganhar o match Foi um match bem emocionante mesmo Então Eu tenho certeza aqui Que, né? O Milus é um cara mais experiente Então ele já tá mais tranquilo Mas assim É uma situação que os nervos Dos jogadores Estão no limite Assim, né? Então como é que tá a posição aqui? A gente tem material igual, né? 6 contra 6 De peões Acabou de atacar o cavalo do Milus, né? Em C5 E aqui Você tem algumas opções, né? Você pode voltar o cavalo O preto tem uma posição boa Daí porque o preto vai jogar um A5 A torre tá bem estranha aqui em B6, né? Então de certa forma É mais ou menos forçado Você fazer o lance óbvio Que é tomar em A6 Você vai falar Pô, Krikor, que lixo, né? Vai falar que o melhor lance da vida dele Foi tomar um peão de graça Assim Não é bem assim Tem mais coisa envolvida Uma sequência que não é super difícil Que ele vai aplicar aqui Mas como eu falei Pela situação De ter conseguido eliminar Aí o Vitugov No match em 2009 Acho que foi muito, muito Especial mesmo Então o cavalo por A6 Ganhei o peão, né? Todo mundo faria isso Beleza Só que agora Rei A7 E agora? E o cavalo tá preso, né? Eu não consigo tirar o cavalo, né? Se eu voltar o cavalo pra cá Tá caindo Tá caindo Tá caindo, né? Eu não consigo jogar a torre A4 Tá caindo a torre também E se eu jogar B3 É... No mínimo Torre 2 aqui Vai dar uma dor de cabeça Tremenda pro branco Deve perder B3 Torre 2 E depois, sei lá Passar a dama também B3 também parece muito feio pro branco Meus milos Tinha visto já esse lance Imagino, né? Ele viu isso aqui Pra deixar Tomar em A6 Rei A7 Ele já tinha planejado Um golpe bem legal aqui Agora vocês podem dar o pause Nem deixei vocês pensarem antes ali Mas o cavalo A6 era meio lógico Porque não tinha muita opção ali, né? Então dá um pause agora Pensa aí no lance do milos Que eu já volto com o lance Com a explicação também Então beleza Milos de brancas Rei A7 Você tá jogando uma partida rápida aqui Com um jogador de quase 2700 Tem que tomar a decisão agora Você tem que resolver o problema do cavalo De algum jeito Senão você vai ficar com uma peça a menos Pra troco de nada Milos achou aqui Cavalo C7 É um lance Bem forçante, né? Você tá ameaçando a torrinha 8 ali Tô ameaçando pegar em D5 também Cavalo B5, cheque, voltando Dama pro C7 E agora a torre A4, cheque É a ideia do milos, né? Se eu jogar rei B7 Vem dama D5, cheque aqui, né? Depois dama C6 Eu tenho a torre A7 Ganhando a dama Só pra mostrar essa linha aqui Aqui a torre A7 Ganha a dama, né? O branco tá ganho, claro Vou tomar aqui em C6 No próximo lance Então ele jogou rei B8 Mas aí de novo O branco ganha com dama D5 aqui Então ele tinha que vir O cavalo C7 ali Que é um lance que é um pouco Difícil de imaginar Porque é um lance no vazio, né? A gente sempre tá acostumado Eu vou até mostrar a posição Já já eu volto, na verdade Deixa eu só explicar aqui Esse finalzinho Então ameaçou mate aqui E dama B7 E tem até um detalhe curioso, né? Eu não posso jogar dama pro C4 Porque aí o preto ganha com B5, né? Um garfo aqui Na dama e na torre, né? O branco gostaria muito aqui De manter as damas, né? Porque o rei preto tá muito mais exposto Que o rei branco Mas eu não consigo manter as damas, né? Então eu tenho que trocar as damas em B7 Tomar em torre C4 É um final que tem jogo ainda Torre 2, H4 Torre 3, G4 Torre H3 Ganhou o peão aqui Ganhou o peão aqui Do Milos Do B2Gov, né? Jogou F5 Quase espirrando aqui Rei B3 Torre H4 Rei B4 Ele sacrificou o peão aqui O Milos Perdeu o peão Mas agora ele avançou com o rei Pra focar aqui na lada dama mesmo Jogou o H6 Quebrando Tomou Tomou Rei B5 Lá B4 Torre D2 A4 Seria um erro gravíssimo Porque perde a torre Agora eu jogo a torre D5 E é praticamente mate Eu tenho que entregar a torre em C5, né? Naturalmente o Milos não fez isso Jogou a torre D4 Opa, desculpa Jogou a torre D4 Torre C2 Aí C4 A4 E acabou ganhando aqui Sem maiores problemas Pegou a iniciativa Ativou a torre aqui O H6 E abandonou aqui Que é uma posição de chorar Porque o branco tá totalmente ativo aqui Tô tomando o peão Tô dando check Tá caindo em B6 Também Posição Bem triste aqui pro preto Ele abandonou Só pra mostrar pra vocês ali O cavalo C7 ali, né? É, a gente tá muito acostumado A fazer lance de sacrifício, né? Capturando alguma coisa Mais natural, né? Tomar um peão Geralmente tomar um peão Quando é um cavalo, um bispo Esse lance Não tá totalmente claro Na nossa mente É esse tipo de ideia, né? Você jogar um cavalo no vazio Entregando, né? Você tem que entender a sequência, né? Se fosse, sei lá Um cavalo por p... Se tivesse um peão em C7 Era diferente, né? Imagina que se tivesse esse peão em C7 aqui Você tem mais motivação pra jogar lá Você fala Opa, tô ganhando um peão pelo menos, né? Não tendo a explicar, né? Como é que a gente Funciona, né? A gente tem que sempre seguir um padrão, né? E o cavalo geralmente Toma um peão ali, né? Mas ele jogou no vazio Esse lance E aí consegue recuperar Com dama D5 Ganhou essa partida Acho que ganhou a próxima também E aí acabou classificando aí Nesse match Bem emocionante aí Contra o Vitio Globo Na Copa do Mundo de 2009 A posição final foi essa aqui, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Tem muita partida pra escolher Daqui pra frente Com outros jogadores também, né? Podem ficar à vontade Pra colocar aí É... Nos comentários, né? Qual jogador você quer ver, né? A gente tá, claro Pensando em jogadores, né? E jogadoras Do Brasil Então coloca aí Nos comentários Quem você quer ver E aí fazer Que eu faça um vídeo Dos top 3 lances Esse aqui, então Foi do grande mestre Gilberto Milos Grande jogador aí Como a gente viu aí Com resultados Só por essa lista Dá pra ver grandes resultados Que ele teve Que foram só alguns aí De uma longa carreira Do Milos Então é isso aí, pessoal Não esquece de se inscrever Aqui no canal No YouTube Do nosso... Nosso YouTube, né? Do Chesscom Português Deixa aquele joinha no vídeo Aquele like Se você curtiu Análise, né? Esses lances Top 3 lances do Milos E é isso aí Valeu Até a próxima